E o Ministério da Saúde lançou uma campanha para alertar sobre a importância da prevenção durante o carnaval e evitar infecções sexualmente transmissíveis. Nós fazemos questão de frisar a importância da proteção. Então é também uma campanha voltada para prestigiar essa festa popular maravilhosa, que é uma festa que tanto engrandece nosso país, mas ao mesmo tempo chamar a atenção para a proteção, para o uso da camisinha e para a maior informação não só sobre a AIDS, não só sobre a infecção por HIV, mas também sobre as infecções sexualmente transmissíveis.